Aquele vídeo tão esperado da Vila Ótica, que é o lançamento dessa semana, a marca Mormay lança, em parceria com a Vila Ótica, o óculos chamado Origami. Olha que bacana! Cara, a caixa do óculos cabe na palma da mão, olha que top! Vamos abrir! Chegou agora a encomenda, a nossa compra com a Mormay desse lançamento, então a Mormay tá lançando praticamente junto aqui a Vila Ótica, apresentando pra você o Origami, olha que top! Pra mim também é novo, vamos ver! Uau, cara, que top, que show! Veja, esse daqui é a cor chamada J47 dentro da Mormay, que tem essa cor de madeira, veja só, vou colocar aqui um foco, isso, muito bom! Aqui onde tá a dobra, veja que legal o outro Cara, você pega essa peça na mão aqui, pra quem já conhece o material da Mormay, ó, vê o quanto é resistente Muito legal, adorei! Vamos ver outras cores Então tá aqui um, esse aqui, vamos ver que cor é essa Cara, essa daqui é a cor AFL, que a frontal dela é fosca, preto fosco dentro da Mormay E a hache de madeira, olha que legal Veja, deixamos aqui a frente Olha, lateral de madeira Imitando a cor de madeira, né? Veja, flexível O material da Mormay é excelente Veja, muito bacana esse óculos, vamos ver mais cores, vamos ver mais Vamos abrir mais outros Aqui o nosso telefone, nosso WhatsApp da Vila Ótica Vila Ótica só trabalha com produtos à pronta entrega Vamos abrir aqui na frente do vídeo Só trabalhamos com produtos à pronta entrega Comprou de manhã, de tarde já postamos Comprou de tarde, no outro dia cedo já vai Vila Ótica especializada na marca Mormay Temos tudo à pronta entrega aqui da Mormay Veja, esse daqui é o A14 com a lente azul espelhada Veja, veja Vou colocar aqui mais um foco Aê Ótimo Muito legal Leve, resistente Então deixamos aqui Mais um Esse aqui é o A14 Ótimo E esse aqui, vamos ver quem é esse Vamos conhecer as cores Vou colocar aqui de lado a caixinha Quem é esse aqui Já vi que a lente é G15 Que é aquele verde Um tom muito confortável Vamos abrir aqui novamente Esse Qual é esse modelo aqui Vamos corrigir Esse daqui é o A14 Então esse aqui Com a lente azul Ah, olha só O A1497 com a lente azul E o A1471 com a lente G15 Ótimo E aqui Quem é esse? Vamos ver essa cor Lembrando Na Vila Ótica Você encontra Esse modelo lançamento Da Mormai Que é o origami Você encontra no nosso site Vilaótica .com.br Só produtos A pronta entrega Esse daqui É o AA3 Veja Que ele é o preto Fosco por fora A lente cinza E por dentro O azul Veja só Tá aí Lançamento Da Mormai Origami Na Vila Ótica .com.br Nosso site E nosso WhatsApp Tá sempre Na descrição Do vídeo .com.br .com.br